Eu sou um banco diferente. Nem adianta me procurar. Eu não estou nas ruas, nos caixas eletrônicos, mas a gente se encontra todos os dias. No seu caminho, nas suas paixões, na sua vida. Eu sou o BTG Pactual, o quinto maior banco brasileiro. E sou assim porque existo em uma das coisas mais importantes para você. Seus sonhos. Porque eu sou um banco focado em investimentos. E você sabe, tudo que faz diferença no mundo hoje, já foi sonho um dia. E eles só viram realidade quando as pessoas investem neles. O Brasil precisa voltar a sonhar. Em 2018, dê um BTG nos seus sonhos. BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. O maior banco de sonhos da América Latina. O Brasil precisa voltar a sonhar. E aí